Diversidades Por Ricardo Alexino Ferreira As igrejas, sejam as evangélicas ou católicas, sempre trataram a identidade de gênero e a homoafetividade como algo anormal. Professor Ricardo Alexino Ferreira, o que representa a posição de Frei Beto, que é dominicano, quando ele publica o artigo Deus é gay e também livros sobre o tema. O frade dominicano Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, é um intelectual comprometido com as questões sociais e os direitos humanos. Foi perseguido pela ditadura militar, ficando quatro anos preso no início dos anos 1970. Foi um dos fundadores do que existiu de mais avançado na Igreja Católica, que foram as comunidades eclesiais de base, um modelo de gestão tendo como estrutura a teologia da libertação, em que a Igreja, principalmente na América Latina, estava comprometida com questões sociais, éticas, de inclusão e direitos humanos. Frei Beto já publicou mais de 60 livros, como O Batismo de Sangue, Os Dominicanos e a Morte de Carlos Marighella, lançado em 1982 e vencedor do prêmio Jabuti. Com uma visão à frente das posições da Igreja Católica, ele escreveu em 23 de outubro de 2014, em sua coluna no jornal O Globo, o artigo Deus é gay. O artigo, que provocou diferentes reações, principalmente pela ala conservadora da Igreja, levantou várias questões como é preciso reler o Evangelho pela ótica gay, como pela feminista, já que a presença de Jesus entre nós foi lida pelas óticas aramaica, Evangelho de Marcos, judaica, Evangelho de Mateus, pagã, Evangelho de Lucas, gnóstica, Evangelho de São João, platônica, pelo filósofo Agostinho e aristotélica, por Aristóteles. A Igreja não pode discriminar ninguém em razão de tendência sexual, cor da pele ou condição social, afirmou. Agora, Frei Beto lança a cartilha Sexo, Orientação Sexual e, entre aspas, Ideologia de Gênero. Professor Ricardo Alexino Ferreira, qual impacto a obra de Frei Beto poderá gerar nas igrejas e setores conservadores do Brasil? O fato de Frei Beto colocar a questão LGBTI+, como algo do campo político e dos direitos civis e direitos humanos, é de grande importância, principalmente vindo de um membro da ainda tão conservadora Igreja Católica. Frei Beto chama a atenção que o preconceito e a discriminação contra o sexo, entre pessoas do mesmo sexo são construções ideológicas vindas do início do cristianismo, influenciado pela filosofia platônica, quando se criou a divisão entre corpo e espírito. Segundo Frei Beto, na Antiguidade, não havia esse preconceito nem entre os gregos e os romanos e nem em sociedades indígenas, em que o sexo feito com pessoas do mesmo sexo era algo normal. Ao final da cartilha, Frei Beto aponta, com fundamentação teórica, o porquê a Bíblia não condena o sexo entre pessoas do mesmo sexo, ou o que chamamos hoje de homossexualidade ou homoafetividade. A posição do intelectual religioso e dominicano, Frei Beto, ao chamar a atenção para os direitos das diversidades e identidades sexuais, é de grande importância porque questiona as diretrizes conservadoras da Igreja, da qual ele faz parte, mas é crítico feroz. Elza Soares já gravou um CD dizendo que Deus é mulher. Frei Beto já disse que Deus é gay. É muito salutar saber que Deus pode ser tudo aquilo que possa fazer o indivíduo melhor e com identidades respeitadas e garantidas, inclusive o de não acreditar em Deus algum. Em momentos de tanta intolerância, tais falas são alentos, gritos de liberdade. Portanto, fica recomendada a cartilha Sexo, Orientação Sexual e, entre aspas, Ideologia de Gênero, obra recém-lançada pela editora Emaus, por Frei Beto. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira. Diversidades Por Ricardo Alexino Ferreira